A gente volta a falar sobre aquela questão dos macacos. A informação sobre a morte deles em Rio Preto foi tema, você sabia, de uma discussão na última reunião da Organização Mundial da Saúde, isso em Genebra, na Suíça. Pois é, para você ver a importância e a gravidade do que tem acontecido. É que os ataques aos animais aqui na cidade podem mudar, para o de agora, a nomenclatura da doença. A violência contra os animais em São José do Rio Preto foi destaque na sede da Organização Mundial da Saúde em Genebra, na Suíça. Autoridades da OMS analisam o pedido da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, que sugeriu mudança do termo varíola dos macacos para a nova varíola. A medida é vista como uma forma de evitar os ataques motivados por desinformação. Os primeiros animais intoxicados começaram a aparecer na semana passada. Foram resgatados 13 macacos, 10 não resistiram e morreram, 3 se recuperam no zoológico. A polícia investiga a hipótese de crime ambiental e trabalha para identificar o possível agressor. Nós precisamos realmente saber o que aconteceu e aqueles que estiverem envolvidos serem punidos. Nós estamos investigando um crime de maus tratos contra os animais, que está na lei de crimes ambientais. A princípio é uma pena de 3 meses a 1 ano. Se ocorrer a morte, como no caso, ela recebe uma majoração, ela é aumentada, além de uma multa aplicada a esta ou estas pessoas, se por acaso existir o crime. Amostras dos macacos mortos foram encaminhadas para o Nesp de Bauru. Os exames buscam descobrir qual foi a substância responsável por intoxicar os bichos e se de fato a ação foi humana. A polícia civil conta com o apoio da população para denúncias anônimas. Os locais onde esses ataques aconteceram são de difícil acesso. Não existem câmeras ou testemunhas. Segundo o delegado, estes exames são complexos e diferentes dos que são feitos em humanos. Os resultados podem demorar para chegar, o que deve atrasar as investigações e a conclusão do inquérito. Devemos esperar o tempo da universidade para que ela possa nos fornecer esses laudos, né? Mas, realmente, a morte dos macacos ocorreram em vários locais, né? Não foi só em determinado ponto. Então, isso também é um indício de que poderia tratar-se de crime ambiental realmente. Segundo o tenente da Polícia Militar Ambiental, a fiscalização nestas áreas será intensificada. Os últimos macacos encontrados mortos foram localizados na segunda-feira com sinais de agressão. A gente está intensificando o patrulhamento dia e outurnamente. Caso seja flagrada alguma pessoa fazendo algum tipo de ato contra esses animais, ele vai ser preso e autuado na forma da lei. Além disso, a gente faz também o trabalho de educação ambiental, abordando essas pessoas, falando do risco que tem de alimentar esses animais. E explicando que a varíola não é provinda do macaco. E o macaco é vítima assim como a gente. E a gente torce demais para a polícia encontrar esse ou esses responsáveis.